Fala, o que vem à cabeça primeiro? Ah, o Mundial, né? Foram três anos no São Paulo, mas três anos muito vitoriosos, né? De conquistas, foi o Paulista, o Libertadores, o Mundial, dois brasileiros. Então, assim, foi o público que abriu as portas pra mim pro cenário mundial e através do São Paulo, de cada seleção brasileira. Então, fico feliz de sentir o carinho aí do torcedor. Boa, Mineiro e Josué, uma dupla que marcou o mundo do futebol, né? Tem contato com o Mineiro ainda? Tenho sim, Mineiro hoje mora na Austrália, mas sempre que ele vem ao Brasil aqui a gente encontra. Ficou o melhor companheiro de meu campo, né, que eu joguei. Sempre deixei isso bem claro. E ficou marcado, né? Foi no São Paulo que tudo começou e depois nós dois chegamos à seleção. Então, isso aí é muito importante. Boa, só pra finalizar. Tchau. 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 Tchau.